Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe esse DIY aqui maravilhoso com menos de 8 reais, sério! Então vale super a pena assistir. Sabe esse abacaxi aqui? Eu comprei ele, na verdade ele é um copo de plástico que eu achei no supermercado. E eu queria muito comprar esses abacaxis de botar na estante. Essas brancas, com dor, mas eu achei muito caro. Então quando eu vi no mercado, eu disse, olha, eu poderia pintar, olha ali ó, aqui tem um buraquinho para botar o canudinho. Eu poderia pintar e transformar ele do jeitinho que eu queria, né? Para botar na minha estante. Então, a seguir vocês verão como vai ficar o abacaxi. Vamos lá? Então, eu comprei uma tinta branca. Comprei não, eu já tinha, né? Mas uma tinta spray branca. E estou aqui na rua, né? É melhor pintar na rua. E olha só, gente, já tá ficando lindo! Olha que amor já tá ficando. E a tinta aderiu super bem o plástico. Eu dei duas mãos de tinta spray branca e ela ficou bem uniforme, assim, sabe? E deu um brilho, gente! Ficou tão lindo! Agora eu peguei a tinta spray dourada para pintar a parte verde do abacaxi na cor dourada, né? Porque as cores que eu estou querendo... Também dei duas mãos e cobriu rapidinho. Foi bem facinho, gente! Muito facinho de fazer este artesanato. Olha como ficou! Sério, gente! Olha que lindo que ficou! Eu não esperava que ia ficar tão bonito, sério! Eu me surpreendi muito, me apaixonei e tu olha não diz que é plástico. É um plástico, vocês viram aí. É um plástico, era laranja, era verde e ficou assim. Olha que encanto! Eu estou realmente apaixonada, gente! Estou apaixonada nesse abacaxi. Quem olha não diz que era de plástico. Então é isso, gente! Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!